Hoje vamos fazer meninos contra meninas e um desafio de yoga para três pessoas! Esse é o time dos meninos, Jack, Pax e Lillou! Olá! O time das meninas, Bailey, Jasmine e Peyton! Está no papo! Se nós vencermos, vocês meninas têm que pular no lago gelado! Se vencermos, vocês têm que levar uma toca na cara! Rapazes, são algumas probabilidades difíceis! E a primeira pose é esta! Confira, vamos! Vocês têm que fazer isso perfeito, eu sou o juiz! Tudo bem, isso é tudo que eu vou deixar ver! Preparar, aprontar, vai! Ok, quem vai conseguir? Vamos lá, vamos lá! Dois, três, nós conseguimos! Foi muito certo! Tomamos uma decisão e as vencedoras da primeira rodada são as meninas! 1 a 0! Nós conseguimos! Prima, você deve manter a posição durante 3 segundos! Próxima posição! Olha que legal! Essa vai ser difícil! Tudo bem, vocês entenderam? Sim! 3, 2, 1, vai! Todas elas têm 2 segundos! Veja, olha aí! Olha aí! 1, 2, 1, 2 e... 1, 2, 1, 2, 1... Quase! Quase! Olha lá! Quase! Quase! 2 segundos apenas! De novo! Ajeita, ajeita! Ela foi eu! 1, 2, 3! 3! Meu trabalho, rapazes! Muito bom! Os meninos venceram a segunda facada. Está tudo empatado. Essa é a posição número 3. Parece fácil. Vai, vai, vai. Já deixei. O que é isso? O que é isso? Estou tão perto. Foi incrível. Muito bom. Faltam dois segundos. Não para, não para. Não desiste. Você tem que ser segura. Um, dois, três. Os meninos estavam tão próximos. Os meninos estavam apenas alguns segundos atrás. Bom trabalho, meninas. Trabalho incrível. Então agora são dois a um. Isso vai ser divertido. Eita. Então... Boa, minha. Essa vai ser muito boa. Acho que conseguiu sim. Eu acho que não consegue. Rodada quatro, três, dois, um. Vai. Vai, Peyton. Segura. Isso foi muito rápido. Um, dois, três. As meninas conseguiram. Isso foi tão rápido. Elas fizeram um. Elas fizeram um. Como fizemos isso? Isso foi incrível. Foi mais rápido que você poderia ter feito. Bom trabalho, meninas. Três a um agora. Quinta rodada. Nós estávamos tipo... A gente estava fazendo a parada de pé. E o Paxton estava fazendo a sua parada de mão. E elas estavam puxando para cima. Assim. Rodada cinco. O quê? Eu não esperava isso. Sim. Então, você tem que fazer como um cachorro. Nossa. É isso. Espere. Como são as patas daquele cachorro assim? Existe um tipo... Isso não faz nada. O quê? Então vai. Vamos lá, galera. Vamos, vamos, vamos. Não. Não. Conseguimos? Conseguimos? O quê? Ok, ok. Vamos pular essa. Vamos pular essa. Ainda é três para um. Essa foi só uma piada. Agora vamos à rodada cinco. Oh. Nossa. Eu devia estar no topo? Vocês são bons, hein, cachorro descendente? Vai. Vamos. Vai. Um, dois, três. Nós ganhamos. Uau. Nós ganhamos. Juízes, escutam. Vamos nós. É, nós fizemos isso. Vamos nós que ganhamos. Não foi. Não foi. Vamos nós. Ok. Nós fomos. Calma, 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 calma. Ambas as equipes completaram a posição de yoga. Mas a questão aqui é o tempo. E os rapazes fizeram um trabalho incrível. Mas não foram tão rápidos quanto as meninas. Rapazes, vocês estão muito atrás das meninas. Quatro a um. Eu sabia que deveria ser supernado, juiz. Próxima posição. Eu vou ser um surfista. Eu sou um surfista. Não. Honestamente, eu não acho que... Nós vamos estar tão alto. Ouça, já que esse é um pouco mais difícil, quem chegar mais perto ganha um ponto. E se vocês realmente conseguirem, ganham dois pontos. Que é isso. Papai, às vezes vocês precisam disso. Vai. Quero saber quem vai conseguir fazer isso. Sinto que precisamos ajudá-lo. Uou. 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 Quero que elas caírem. Vamos ver se o Luke consegue segurar o Paxon. Uou. Cuidado. Uou. Uou. Elas quase chegaram ao topo. Isso é louco. Eu não posso ajudar você. Aston. Peito caiu de costas e ela perdeu o fôlego. Você está bem? E adivinhem quem deveria me acompanhar. Sim, Aston. Eu fui atingindo no rosto e então você caiu. Peço desculpa. Desculpe. Aston tem que colocar no rosto por causa disso. O quê? Sai daqui. Vai. Você consegue. Você consegue. Ei. Uou. Isso foi tão perto. Foi muito perto também. Uou. Uou. Muito perto. Uou. Isso foi tão perto. Uou. 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 Muito perto também. Ok. Ok. Tempo. 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 Foi muito disputado de quem chegou mesmo mais perto. Mas foi meio quem fez isso mais rápido. Os meninos chegaram mais perto primeiro. Yeah. Então, é para os meninos. E esses meninos são quatro a dois. Próxima rodada. Ó, o vídeo se gosta. Esse parece divertido. Uou. Ok. Vocês conseguem fazer isso? Vai. Ah, poxa. Quem vai conseguir? Rápido. Uou. 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 Estão perto. Vamos. Um. Dois. Três. Não é mesmo? Não seja difícil de que esse acerto. Parece bem. Uou. Uou. Meninas, meninas, caiu outro ponto. Foi fácil. Cinco pontos, meninas. Dois pontos, meninos. São cinco pontos a dois. Vamos lá, rapazes. Vamos lá. Você tem que conseguir mais pontos. Vamos lá. Peguei. Você não pode perder para seus gêmeos. E você não sabia que Peyton e Paxon são gêmeos e Jasmine e Jack são gêmeos. E eles são irmãos. Pois é. É a próxima posição. Vamos lá, rapazes. Vocês conseguem. Vamos ver. Essa requer alguma flexibilidade. Eu não sei se eu consigo agarrar os joelhos. Vai. 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 Isso. Vamos, vamos, vamos. Logo, vamos. Mas ainda isso é uma frente das meninas. Ele simplesmente falou sobre ele. Você viu isso. Eu fico muito perto. Até em mim doeu. Quase, quase. Quase, muito perto. Veja ela, ela e ela. E... Vai. Um, dois, três. E aí, o fim de nós caiu. O placar está cada vez mais próximo. Eu não quero levar uma torta na cara. Tudo bem. Ainda estamos dois pontos à frente. Divirtam-se recebendo torta no rosto. Oh, não. Divirtam-se mesmo. Vamos pular no lago. Vamos pular no lago. Nada a ver. Estão cinco a treze. E as meninas ainda são à frente, mas ainda não terminou o jogo. Dois, um, vai. Meninos contra meninas, irmãos contra irmãs. Quem vai ganhar? Gêmeos contra gêmeos. Você tem que colocar as duas pernas do mesmo lado. Isso. Tem que colocar as duas do mesmo lado. As pernas devem estar do mesmo lado. Um, dois, três. Oh, meninos ganham. Meninos ganham. Yeah. Pessoal, pensei que as meninas iam conseguir, mas aparentemente suas pernas estavam lados diferentes. Mas os rapazes conseguiram. Yeah. Isso. Yeah. Eu não estava esperando isso. Você vai pular no lago. Nós não vamos fazer a torta no rosto. E aí, vocês ainda estão perdendo. Mais um. Estamos alcançando. Ok. Preparados a aprontar? Oh. Essa não vai ser fácil. A rodada começa em três, dois, um, vai. Não, essa vai ser difícil, pessoal. Quebre esse botão de curtida. Vamos desejar sorte neste. Vamos lá, vocês conseguem. Também são perto. Olha, olha. Vocês estão bem tão perto? Dois, três, três. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Um, dois, três. As meninas ganharam. Yeah. Conseguimos. 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 Vocês fizeram. Não fazemos isso. Estávamos tão perto. Vocês fizeram a mesma coisa da primeira vez e eu pensei que os meninos iam ganhar, mas eles caíram uma fração de segundo antes, então as meninas ganharam. Uhul. Que bom. Seis a quatro. Uhul. Ei, ainda não terminamos. Aqui vamos só. Vai. Uhul. Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá. Vai. Está baixa. Uhum. Uhul. Eu só consegui. Eu só consegui. Segura. Vamos ver. Vamos. As meninas, ou Jack. Uhul. Isso é por isso. Uhul. Sobe. Uhul. Eles conseguiram. Estavam muito perto. Estavam muito perto. Nós conseguimos. Esperem, não. Ok, ok. Jack, não está fazendo bem. Oh, Jack, tem que ir para um sete. Sim. Aí está. Temos que ver essa bundinha. Vê essa bunda. O vencedor desse é quase, quase. Quase. Estávamos tão perto. Estávamos tão perto. Não fala. Não fala. Não fala. Muito perto. Desculpem. Desculpem. Eu vou ter que te dar um ponto. Yeah. Eu queria dar a vitória para os meninos. Mas eles estão tão atrasados. Eu pensei que ia dar pontos de simpatia. Não. Então sete a quatro. Próxima rodada. Vai. Qual é? Não. Ok. Vai. Oh, oh, oh. Os meninos vão. Olha os meninos. Olha ali. Estão em frente. Eles vão. Eles são mais perto até agora. Vamos lá. Vamos lá. Os meninos chegaram mais perto até agora, na verdade. Vamos lá. Vamos lá, Jack. Vamos lá, Jack. Volta. Você vai... Oh, oh, oh. Você vai estragar. Quase que consegui. Vocês não podem rir. Vocês estragaram tudo. Meu colega não está quebrado. Ok. Vocês têm mais uma chance de fazer essa posição. Você só tem que acertar a posição. Você não precisa segurar por três segundos. Ok? Vocês têm que manter a posição. Oh, oh, oh. Ah, tirou a cabeça do chão. Isso. Muito bem. Os meninos ganharam. Yeah. 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 Os pontos são sete a cinco. Os meninos ainda estão perdendo por dois. Oh. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei se vão conseguir fazer isso. Se você ainda não fez, não deixe de dar uma curtida no vídeo. Vocês estão bom? Sim. Três, dois, um, vai. Eu quero ver se alguém consegue fazer isso. Vai, vai. Segurei. Ai. Ai. Não, não. Você faz isso. Vai, segura aqui. Fecha mais um pouco. Fecha mais um pouco. Au. Isso. Au. Isso. Ok. Au. Você pode agarrar seus pés como quiser. Uou. Vai, vai. Vai. Quero ver isso. Vai. Ai. Passam bem. Você pode agarrar seus pés como quiser. Segurei as pernas, não o braço. Ok, então. Ai. Eu peguei. Não, para. Ai. Ai. Então, pessoal. Então. Não é assim. Abre. As pernas para o lado, depois os braços. As pernas vão para aqui, a outra vai para o outro lado. Não, assim. Outra perna. Você consegue. Vai, vai. Um, dois, dois, três, três. Meninas, vai. Muito bem, meninas. Muito bem. Foi incrível. Vocês são incríveis. Vocês abriram uma boa vantagem de oito a cinco. Não sei se os meninos vão conseguir recuperar disso. Essa é a posição. O quê? E essa vale três pontos. O quê? Então a gente empatou. Três e um quarto. Não, três pontos. Vai. Vai. Vamos lá. Vai, bem lento. Vai, segura ela. Vem. Vem. Tá quase, menina. Isso é loucura. Isso também. Oh. É. Oi. Vem. 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 Isso. 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 Ai. Cuidado com as pernas. Oh, não. Oh, oh, oh. E as meninas vieram. As meninas conseguiram. Conseguiram. As meninas são as campeãs. Bom trabalho, meninas. Vocês vão levar uma torta no rosto. Obrigado, Júlia. Que deu. Pague sua consequência. Vamos ver isso. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Muito bom. Jazzy, ela vai pagar muito. Eu vou me aproximar e vou fazer a mesma coisa, o pior. Ela é tão má. Ela pegou todo o meu cabelo. Ai. Até mais. Eu sou a Tessa. E essa é a Lisha Kids TV. Bom trabalho, irmão. Bom trabalho, irmão. Hoje iremos fazer um desafio de yoga gêmeo contra gêmeo. Esse é um desafio de yoga em equipe. Então trouxemos alguns amigos. E aí, pessoal. E aí? Esse é o Jack. E essa é minha amiga Jessie. E sabe o que é mais legal? Eles também são gêmeos. E para o desafio de hoje, as meninas gêmeas estão indo contra... Os meninos gêmeos. Vocês vão perder. Nem sonhando. E lembrem-se. Não somos gêmeas de verdade. Ele é meu irmão gêmeo. E ele é meu irmão gêmeo. É. Vocês vão perder. De jeito nenhum. Dê um grande joinha. Se gostarem. E clique no sininho. Clique em... 3, 2, 1... Incrível. E também comente abaixo. Se você assistir a esse desafio de yoga... Não deixe de ver o vídeo que fizemos no canal deles. It's on TV. Fizemos o desafio. O que tem na caixa? Tê uma olhada. O que vão fazer se ganharmos? Quando ganharmos, vocês terão que pular no lago. Bem. Nós vamos ganhar então. Vocês vão pular no lago. Nós vamos ganhar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos nessa, time feminino. Também temos isso. Vamos ganhar. É. Vamos começar. Vamos começar. Vamos fazer algumas poses que nunca fizemos antes. Qualquer equipe que conseguir fazer a pose primeiro, recebe um ponto. Eu faço a que fique embaixo. Eu de baixo. E eu a de cima. Vamos. 1, 2, 3. Prontos. Já. 1, 2, 3. É. Nós conseguimos. É. Prontos. Prontos. E já. Ok. 1, 2, 3. Acho que essa foi um empate. Muito legal essa Ok, então eu fico na parte de cima Entendi, ok 1, 2, 3 Ganhamos Nós ganhamos Qual o trabalho meninos Finalmente vocês tem um ponto É Nós já temos dois pontos E vamos ganhar mais Acho que essa é a mais fácil Ok, pronto meninos 3, 2, 3 3, 2, 1 Nós conseguimos Conseguimos Eu não vi você caindo 1, 2, 3 Nós conseguimos Conseguimos É Cara, ok Você segura minhas pernas E eu seguro suas pernas Ok 3, 2, 1 Estávamos perto 3, 2, 1 Nós conseguimos Nós conseguimos Não, não, não Vamos fazer isso Jack De que lado você quer ficar? Tanto faz O lado nessa Eu serei aquela garota Nossa, e se consigo fazer isso? Vai Vai, vai, vai Desculpa A gente está caindo muito Sim Fica assim Ok Segura aí Segura aí Vou tentar fazer com o Pexton Ok Estamos quase lá Isso é muito legal Bom trabalho Não, não, não Com certeza não Não faço ideia de como fazer isso Vai Não, não, não Você segura as pernas Lembra? Ah, sim Ah Me dá seus braços Eu não sei Ok Um Dois Dois Três Três Um Dois Três Três Dois Um Já Três Dois Um É Essa vai ser fácil Sou essa Espera Nossos pés estão separados E nossos mãos estão assim Já Um Dois Três 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 Uh Ah Aqui Pelo meio Um Dois Três Conseguimos Tá Eu não sei se quero ficar por cima Ok Então você fica no tatame Você fica sentada desse jeito E desse lado Como vou manter meu equilíbrio Você consegue Segura E você vai pra trás Não, não, não Vai ficar assim Eu seguro E você vai pra trás Pronto E Já Não, 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 não Ah Eles estão quase Vamos Ah 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 Faz assim Um Dois Três É Ganhamos Foi quase Ganhamos É só ponte e perna cruzada É loucura Essa eu vou por cima Ok Pronto Não é Não é só perna cruzada Eu sei Parece ser só isso Não Não Temos que fazer o que a foto mostra Que loucura Que loucura Que loucura Pensei que era mais fácil Nós conseguimos Ah não Eles conseguiram Eles vão ganhar Vamos Levanta Levanta Ah Um Dois Três Conseguimos Ah Poxa Ativa o trabalho Pesta Incrível Ativa eu Minha barriga Você faz esse E eu esse É só assim Vamos lá Vamos conseguir Ok Conseguimos Um Dois Três Uh Nós conseguimos Você deveria fazer isso Não Você fez isso Não É pra fora É Dois Três É Ganhamos Um Dois Três Conseguimos Os meninos estão indo bem Conseguimos É Uh 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 Consigo fazer isso Com a mão Vamos fazer isso Então Eu vou fazer Esse Eu acho que consigo Esse melhor Ah Um Dois Três Um Dois Três Nós conseguimos O quê? Vamos de novo Deu certo? Vai 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 de novo Tá quase Uh Passou essa Passou essa Passou esse de novo Você embaixo Vai Um Dois Três Uh 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 Mostra aí Ok Nós vamos te mostrar Um Dois Três Conseguimos de novo Uh O Último O Último Quem faz aqui em cima agora? Eu sou a que pendura Você faz Vou ficar em cima E pegar meu pé E Como você vai tocar seus pés? Eu não sei Então Pronta Meus pés Ok Prontos Esperem um segundo Ok Vai 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 Vamos de novo Nós conseguimos Conseguimos As pontas de yoga Foram super difíceis Alguns mais né? Vocês foram muito bem meninos Sabe quem ganhou? Ou? Eu não estava contando Eu não estava acompanhando Você estava? Ah Eu pensei que fossem vocês Ah Não sei Ah Mas então Quem vai pular no lago? Que tal todos? Sim Esse foi todos nós Sim Vamos meninas Frio Ah 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 Frio Ah 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 Isso é frio Tá muito frio Está congelando Ah Ah Que frio Está congelando Está congelando Está congelando Está congelando Ah 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 Estou virando Frio Frio Muito frio Ah Ah Vem aqui! Vou te pegar! Não faz isso! Tá muito frio! NINJA KIDS! TARIA!